Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias. E pra você que gosta e me pediu mais peças sem estruturar, esse vídeo é pra você. Uma peça fácil, com poucas costuras e que não precisa de estruturador. Isso mesmo, são somente tecidos, não precisa de manta, entretela, nada disso. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo. Ah, já deixa aqui nos comentários se você quer aprender mais peças que não precisa estruturar. Que eu adoro saber. Se vocês quiserem, eu vou trazer mais peças. Essa peça aqui tem muita utilidade. Pra fazer, o que nós vamos precisar são de quadrados nessa medida. Um maior, na medida de 35 por 35. 35 centímetros por 35, tá? Um quadrado na medida de 25 por 25. 25 centímetros por 25. E o que nós vamos fazer? Nós vamos arredondar essas peças pra depois cortar ela no outro tecido do forro. Como que eu faço? De uma forma bem simples. Aqui ó, você cortou o quadrado, dobra ao meio. Dobra ao meio novamente. Nós precisamos dessa peça redondinha. Deixa eu virar mais o celular aqui pra ficar mais fácil pra você ver. Dobrado aqui dessa forma. Que ficou com 17,5, né? Metade. Esses 17,5 eu vou vir marcando nele todo. Eu venho com a fita e venho marcando. Coloquei 17,5 aqui na pontinha. E só venho arredondando aqui pra fazer essa marcação. Na verdade, deveria estar do lado do forro, né? Mas aqui eu acabei dobrando no lado do tecido principal. Sem problema não. Vai ver que vai ficar retinho. Marcado. Eu vou cortar essa parte. Seguindo esses pontinhos que eu acabei de fazer. Aqui nós temos um círculo de 35 centímetros de diâmetro. Eu vou repetir esse mesmo processo nesse daqui também. Eu vou cortar uma vez no forro com cada uma dessas partes. Aqui eu já estou com meus círculos cortados. Veja só que combinação legal que nós fizemos. Dá até um suplá, né? A capa de suplá. Olha só, mas não é isso que nós vamos fazer, não. Vou pegar esse menor. Vou reservar que nós vamos trabalhar com ele agora. Vou pegar um retalhinho de manta. Rosa, você falou que não precisava estruturar. Mas não vai precisar estruturar toda a peça, não. Gente, é só um pedacinho. Você vai pegar um círculo de 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Aqui eu vou cortar nesse retalhinho de manta aqui mesmo. Esse círculo. Que é só pra dar uma firmeza na base da nossa peça. Se você não quiser utilizar a manta, nessa parte você pode colocar o feltro também. Pode colocar outro material. O mesmo entretela. Só pra dar uma pequena firmeza a mais na base da nossa peça. Então, como que eu faço? O meio dela eu marco, né? Pra ficar certinho aqui. Então, fique bem pequenininho. Pra eu saber aqui onde que é o meio, tá vendo? Pequenininho mesmo. De jeito que não interfere. E aqui eu marco o meu meio. Como eu estou utilizando tricoline, ele vinha com muita facilidade, né? Só de apertar aqui, eu já sei onde que tá dobrado o meio. Aqui eu vou posicionar meio com meio. E vou levar lá no ferro e dar uma passadinha pra estruturar. Aqui, vou estruturar. Aqui eu estou utilizando a manta R1. Eu já tô estruturando um lado, posso tirar o alfinete do outro lado. Que não vai sair do lugar. Estruturado. Agora que nós já estruturamos, eu vou colocar aqui frente com frente. Posturar ele aqui, deixando uma pequena abertura pra gente desvirar. Que eu vou costurar com um pezinho de máquina. Costurado. E você pode vir dando piques nessa parte arredondada. Ou então, cortar com a tesoura de picotar. Pra não ficar repuxando na hora que você desvirar. Essa parte aqui onde tá aberta, eu não corto. Aqui nós vamos desvirar a nossa peça. Eu puxo primeiro segurando aqui, essa única parte que tá estruturada, pra ela não se soltar, né? Aqui eu venho com a minha agulha de tricô só pra vir acertando os cantinhos. Aqui eu já vou marcar o lugar onde nós vamos passar a costura fechando a nossa peça. Tá? Agora eu vou costurar em volta dela toda. Descontar aqui na beiradinha. Descontar aqui na beiradinha. Aqui agora que eu já costurei unido essas partes, né? Vamos passar pra desamassar. E vamos fazer algumas marcações. Aqui eu vou dobrar o meio. Vou passar pra vincar mesmo essa parte. Abri aqui, ó. Tá vendo que ficou marcado? Então, eu vou abrir, encontrar meio com meio e passar novamente. Isso aqui é pra não precisar riscar no tecido. Agora, caso você queira riscar com aquela caneta fantasminha, também pode. Porque depois você apaga. Tá vendo que tá ficando a marcação? Que eu dobrar o meio novamente, encontrando esses meios, né? Só pra vincar nessas partes. E a última, essa daqui. Que eu encontro marcação com marcação. Prontinho. Aqui eu vou pegar esse tecido maior, né? Esse círculo. Vou marcar o meio dele também. Aqui é só pra marcar o meio. Eu aperto aqui um pouquinho. Achei o meu meio. Aqui o meu meio já tá mais que marcado. Então, eu vou colocar frente com frente. Que aqui eu encontro frente desse tecido aqui, olha. A mesma estampa se encontrando. Se você ficar na dúvida, é só você medir quanto que tem sobrando de cada lado. Tem que ter cinco e meio de cada lado. Se tiver cinco e meio de cada lado, tá no meio certinho. Aí, aqui eu vou alfinetar. Nós já estamos quase terminando a nossa peça, ó. Estamos a pouquíssimas costuras do final. E você já me falou aí nos comentários, se você quer aprender a fazer mais peças que não precisa estruturar. Me fala aí que eu adoro saber. Vou deixar uma playlist aparecendo no final desse vídeo, só com peças que eu já ensinei aqui no canal que não precisa estruturar. Então, você vai poder assistir cada uma delas. Aqui agora que vai vir o truque dessa peça, né? O que vai dar toda a forma a nossa peça. Essas marcações que nós fizemos, que nós dobramos lá no ferro, a gente vai costurar até chegar nesse círculo aqui, olha. Nesse círculo que nós colocamos. Você vai passar a mão, você vai sentir. Nessa parte, você vai costurar em volta desse círculo pra deixar bem marcado, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Você vai passar o seu dedinho aqui em cima, você vai ver onde que tá terminando. Deixa eu só empurrar mais um pouquinho meus alfinetes. Pra não costurar em cima, né? Você vai sentir onde que tá terminando esse círculo que nós colocamos aqui pra estruturar. E você vai costurar em volta dele. Costurado, dessa forma, por trás pra você ver. Agora, a gente vai costurar do início até aqui o círculo. Que é do início dessa parte onde tá vincada, até o círculo. Então, deu retrocesso e vem costurando até chegar aqui. Aí que você dá outro retrocesso. Tá vendo? Dessa forma. Que é pra você ver aqui do outro lado. E assim a gente vai fazer em todas essas marcações que nós fizemos. Vai vir costurando até o início desse círculo. Dando um retrocesso no início e no final. Pra não desmanchar. Tá vendo? Tá vendo? Aqui nós já vamos pra nossa última. Costurado dessa forma. Você vai ver que estão todas essas partes aqui abertinhas. Agora, nós vamos colocar o nosso outro círculo. Vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Agora, nós vamos costurar deixando uma pequena abertura para desvirar. Com um pezinho de máquina. Vou picotar aqui em volta também. Toda aqui em volta. Vamos desvirar a nossa peça. Tá vendo? Novamente, eu venho com o meu acessório. Pra ajudar aqui a deixar tudo certinho. Só vem passando ele assim, olha, na beiradinha. Já é o suficiente pra acertar tudo. Minha dica, tem aí uma agulha de tricô. Agora, eu vou passar um desponto em volta dessa peça toda pra fechar ela. Que eu já vou alfinetar. Com essa beiradinha aqui pra dentro. Com essa beiradinha aqui. Costurado. Agora, só faltam mais duas costuras. Agora, aqui acima dessa parte, eu vou passar uma costura dando a volta com a distância de um calcador. Vou até aproximar aqui pra você ver. É por conta de passar o calcador aqui do lado desse círculo. Então, é essa distância aqui, a margem de costura nessa hora. Você vai costurar aqui em volta. Dessa forma. Chegou aqui no final, dá um retrocesso. Aqui você vai passar a nossa última costura. Que vai ser aqui do ladinho dessa costura que nós fizemos. Você já sabe que peça que é essa? Fala aí. Essa é a última costura pra finalizar a peça. Prontinho, costurado. Agora que nós já costuramos toda a nossa peça, eu vou fazer uma pequena abertura. Aqui só nesse tecido, só nessa parte. Tá só na parte do tecido estampado, que é o tecido de fora. Vou abrir aqui com esse abridor mesmo de casa. Mas tem que ter cuidado pra não pegar esse tecido de dentro. Tá? Então, pega com cuidado. Vou pegar só um tecido. Eu vou fazer um buraquinho. Tá vendo? Bem pequenininho. Aqui você pode passar uma fita de cetim ou mesmo um rolotê. Aqui eu vou utilizar desse rolotê de cetim, que a gente conhece aqui como rabo de rato. E aqui desse mais fininho. Eu vou passar ele aqui dentro, dando a volta nele todo. Caso o seu cordão seja mais grosso, ou você não tem aquela fita de cetim fininha, você deixa um espaço, uma canaleta maior aqui pra passar o seu cordão, tá? Aqui eu saio com ele aqui no buraquinho. Eu acho que o mesmo, normal. E vou dar um nozinho. Se você quiser, você pode colocar aquele regulador também. Nessa peça. Feito isso daqui. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma peça linda, que eu vou abrir aqui, pra você ver como que ela ficou aqui por dentro. Aí você pode estar se perguntando, rosa, pra que que serve essa peça? Agora eu já vou te explicar. Ela tem mil e uma utilidades. Você pode utilizar ela como porta-joias. Você pode colocar cada pecinha em um local separado. Pode utilizar também como porta-olhos essenciais. Você pode colocar aquele difusor pequeno aqui dentro. E colocar os olhos essenciais aqui dentro. Então você tem mil e uma utilidades. Pode utilizar pra carregar chá. Colocar os sachês de chá. Guardadinho aqui dentro também. Então assim, você tem inúmeras opções de utilidade dessa peça. Pode colocar aqui canelinha também, pra colocar aí no seu ateliê. Tudo de uma forma bem organizada e muito linda. Vou deixar ela nesse tamanho aqui. Vou dar um nozinho pra você ver que ela não se desfaz. Ela está com aquele fundinho, né? Que a gente colocou de manta. Veja só. Que fofurinha que fica essa peça. Que coisa mais linda. Como você viu, ela não tem estruturador. Somente o tecido. Olha só. Levantando ela aqui pra você ver ela por baixo. Como que ela fica. Ela parece mais um chapéuzinho, não é mesmo? Olha que peça mais linda. Parece até um chapéuzinho de criança. Olha que fofura. Eu gostei bastante do resultado. E você? Me fala aí o que você achou. Fazer uma demonstração do uso dele, pra você ver como que é legal. Então você pode, por exemplo, tá? Pode colocar um anel em cada lugarzinho desse. Uma pulseira. Brinco. Mais um brinco aqui no outro. Outro brinco. Um colar aqui. E outro colar nessa parte. Aí aqui no centro eu vou colocar um relógio. E esse outro coraçãozinho. Que guarda algumas coisas. Que olha pra você ver tudo bem organizado, separado. Tá vendo? Você encontra com facilidade tudo que tem lá dentro. E aqui na hora de fechar, fecha todos juntos de um jeito que não vai ficar saindo. Tá vendo só que legal? E se você quiser, você pode dar a volta. Passa aqui por dentro. Dessa forma. Veja só. Que peça mais fofa. Que fofurinha é essa peça. Um porta-joias perfeito pra você carregar na sua viagem. Ou mesmo pra deixar guardado aí na sua casa. Fica tudo muito bem organizado. Aí na hora que você precisar utilizar, você abre. E encontra tudo de uma forma bem fácil lá dentro. Veja só. Que lindeza é essa peça. Vai ser sucesso de venda aí no seu ateliê também. Mas aqui você pode guardar muitas coisas. Veja só. Que peça mais linda. O jeito mais fácil de você fazer um organizador com multibolsos. Veja bem. Que fofurinha. Olha só que peça diferenciada. Sem estruturador. A única parte que nós colocamos estruturador foi no fundo. Foi justamente pra fazer esse formato aqui. Pra ela não se fechar toda. Na hora que a gente deixasse ela assim. Só um pouquinho fechada. Porque aí aqui mantém essa parte. Esse redondinho, né? Do fundo. Onde nós colocamos a nossa manta. E essa parte aqui ficou soltinha. A parte das laterais. Então, você pode deixá-la um pouquinho mais aberta. Ou mais fechada. E na hora que você for passear, você fecha. Na hora que você for carregar ela, você fecha. Você vem aqui. Solta. E puxa. E olha só. Vou até dar uma voltinha aqui. Olha que fofura de peça, gente. Essa é mais uma das peças sem estruturador. Que você pode conferir aqui no canal. Mais uma peça pra quem está iniciando na costura. Ou pra quem já costura mais tempo também. Quer diversificar aí os seus mostruários. Os seus produtos. Quer aprender novas técnicas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, já comenta aqui pra mim. E se você quer aprender mais dicas de peça que não precisa estruturar também. Comenta aqui. Rosa, eu quero mais peças sem estrutural. Porque se tiver muito pedido, eu vou trazer mais pra você. Eu criei uma playlist só com peças que não precisam de estruturador. Ela vai ficar aparecendo aqui na lateral da tela. Muito obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.